Para quem ainda não viu, a Netflix conta com um documentário chamado Pray Away, da diretora Christine Stolacks. A produção apresenta logo na primeira cena algo impactante ao mostrar uma pessoa com cartaz nas mãos, dizendo que já foi uma mulher trans, mas que pedia que todos orassem por sua cura. Na sequência, você verá uma série de depoimentos em que os entrevistados contam como desistiram de serem homossexuais após terem feito terapia de conversão. Até este momento, você pode até estar um pouco espantado, parecer que está assistindo um documentário que fala sobre a cura gay, mas definitivamente isso não é uma defesa desse tipo de terapia. E logo, o documentário muda completamente. O foco está em mostrar as consequências nas vidas das pessoas que participaram das terapias da Êxodos Internacional, uma organização evangélica fundada nos Estados Unidos nos anos 70 e que vendia a ideia de que era possível converter homossexuais com base em oração, acompanhamento e até mesmo punições. Algo que atingiu milhares de pessoas nos Estados Unidos por décadas. No documentário, você vai ver dezenas de pessoas que participaram da organização e que contam o que elas viveram dentro deste ambiente e os impactos em suas vidas. Todas histórias reais. A produção é importante porque, infelizmente, ainda é muito comum essa ideia de que é possível converter homossexuais como se isso fosse uma doença ou algo do mal. O documentário mostra o quão nocivo é para a sociedade esse discurso de um ideal desse tipo. De como isso atrapalhou a vida de muitas pessoas. Na produção, você verá muitas entrevistas em muitos casos de pessoas que aceitaram esse discurso e anos depois se assumiram novamente como homossexuais e que durante o período que participavam da organização viviam em uma pressão destrutiva. O documentário fica limitado aos Estados Unidos, porém, a êxodos foi e continua sendo um problema mundial. Embora a versão norte-americana tenha fechado em 2013, inclusive com o ex-presidente da organização pedindo perdão à comunidade gay por anos de sofrimento indevido e julgamento nas mãos da organização e da igreja como um todo, inclusive admitindo que machucaram pessoas. Infelizmente, o estrago já estava feito e espalhado. Isso porque a êxodos se espalhou por diversos países, inclusive hoje a versão canadense segue atuando dentro dos Estados Unidos. Existe uma até aqui no Brasil e que segue funcionando e divulgando projetos que apresentem o que chamam de cura gay. Aliás, esse termo surgiu em 2013 exatamente em uma tentativa de políticos conservadores forçarem uma venda da ideia de que a homossexualidade é algo que poderia ser tratada como terapia. Na ocasião, em junho de 2013, o deputado João Campos, do PSDB de Goiás, apresentou um projeto que chegou a ser aprovado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que na época era dominada por políticos evangélicos conservadores, na qual propunha que psicólogos tratassem a homossexualidade. A comissão não parou por aí. Três meses depois, em uma sessão liderada pelo pastor Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo, aprovou um projeto do deputado Austin Reis, do PMDB do Rio, e que tinha Jair Bolsonaro como relator, e que permitia que organizações religiosas recusassem a presença de casais homossexuais em seus ambientes. Quase que uma forma de legalizar a homofobia nesses espaços. Dois anos depois, este mesmo grupo voltou a atacar, divulgando em redes sociais e convocando uma audiência pública para apresentar pessoas que teriam deixado de serem homossexuais após conversas religiosas ou com psicólogos. O que mostra que o simples direito da população LGBTQI+, existir, não para de ser atacado. Infelizmente, mesmo proibido, muitos psicólogos no Brasil ainda apresentam atitudes de conversão de orientação sexual, às vezes sem o consentimento dos pacientes, estimulados exatamente por esses políticos e por religiosos extremistas. Só que desde 1990 não é mais aceita a tese de que a homossexualidade seja uma doença. E desde 1999 é totalmente proibido que psicólogos no Brasil ofereçam qualquer tipo de serviço que caracterizem a homossexualidade como algo que precise ou seja passível de tratamento. Quem força uma cura para algo que não é doença só causa sofrimento, traumas e mortes. Lembre-se que a vida que você escolheu para você tem que ser um modelo para você e não para uma outra que tenha um desejo e uma busca diferente da sua. Agora, quanto ao documentário, é importante destacar que pode não ser indicado para qualquer pessoa. É triste, pesado e pode despertar gatilhos. Então, observe bem se vai te fazer bem ou não antes de assistir. Para quem assistir, comenta aqui embaixo e diz o que achou e também deixe outras dicas de produções que abordem o tema. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.